O quadro é nosso, é um comediante que eu admiro muito, pessoas são injustas, né, que falam que o cara, o gordinho, depois que emagrece, perde a graça, o que ele prova, que o Morgato prova que isso não é verdade, que ele já era muito sem graça bem antes de emagrecer, então eu quero muito barulho para o meu amigo Rogério Morgato, senhoras e senhores. Uma noite, gente, que alegria! Ai, tô tão nervoso! Ai, quem conhece o Igor Guimarães aqui? Tô tão viciado em imitar o Igor Guimarães que ontem eu chupei duas rolas! Brincadeira, foi uma só. Ai, carai, que da hora tá aqui, puta mãe! Toda vez que eu venho, eu fico nervoso toda vez, eu vim uma vez só, que foi com o Dudu Camargo, porra, por que ele não veio agora com a toalha limpa de bosta? Tinha piada melhor pra ele, fui mal, espero que vocês se divirtam aí, porque eu fico nervoso mesmo, é uma merda ficar nervoso, porque é uma galera que eu gosto pra caramba, tirando o Pedro, que eu não sei quem é direito. Tem a Danúbia aqui, primeira vez que eu vejo ela ao vivo, Danúbia gosta muito de véio. Quem segue a Danúbia aqui no Instagram? Olha, três pessoas, sucessão e a Danúbia. Danúbia gosta de véio. Quem entrar depois no Instagram da Danúbia, você vai ver lá. Ela tirou foto com o Cid Moreira, fez show com o Moacir Franco, faz show direto com o Diogo, que é outro véio. Eu chamo ela de comediante Alzheimer. Por quê? Não só por isso, porque anda com os véio, que todo cara que ela sai, esquece de ligar no dia seguinte. A Danúbia vocês olham assim, né? Falam, ah, um rostinho bonito, não se engana não, viu? Essa cara é cheia de harmonização facial, sério. Eu tô falando sério, vocês não riram, é porque vocês não viram ela antes, é ou não é? Ela é zoada, véio, juro por Deus. Ela era tão feia, que se ela fosse numa casa de swing, só daria pra trocar ela por um prato de comida. Pode fazer isso no swing? Pode, Serafim. Leva a Danúbia pra você ver. Caralho, se eu soubesse, eu tinha ido antes. Ai, a Danúbia, é... Eu nem vou fazer muita piada com ela, não, porque vai vir outros comediantes fazer também. Ela é muito depressiva, galera que não sabe, eu tenho o que falar, ela é muito depressiva, e com tanto botox que ela tem na cara, não sei se ela já tá chorando ou não, eu não quero que ela se mate aqui, que acabe o show e ela morra, até porque tem alguém aqui que já vai morrer antes do show acabar. Ai, Serafim. Acho que na dúvida, se é eu ou ele? É o... É o gordinho do Brasil. Serafim, Deus, obrigado por esse momento. Agora eu vou poder zoar essa porra, eu sabia que minha hora ia chegar pra zoar gordo. Ai, ai. Serafim é tão gordo... Serafim é tão gordo que o meu apelido virou carrapato do Serafim. Meu Deus. Léo, agora eu entendo como é bom zoar gordo. Serafim é tão gordo que a última menina que chupou o pau dele morreu de diabetes. Ô, o Serafim é tão gordo... É tão gostoso fazer isso, Léo, eu te entendo. Arruma uma vaguinha na cela pra mim que eu acho que eu vou começar hoje. O Serafim é tão gordo que ele fez exame pra descobrir o tipo sanguíneo dele e descobriram... É tipo Nutella. Ai, o Diogão tá aqui também. Diogo é da hora, velho. O cara que fez eu voar de avião pela primeira vez na vida foi o Diogo. Sim. Ué, ele tava lá... O cara tem parceria. Ele tinha parceria com 14 bis. O cara que voou é tão velho. O povo do stand-up. Diogo abriu muitas portas pro Danilo Gentili, né? E é tipo um pai pro Danilo. E como sempre, a ordem natural da vida agora é o Danilo que sustenta o Diogo, né? Se seguir a ordem natural da vida, o Danilo vai ficar órfão de novo de pai. Já, já. Eu gosto muito do Diogo, mas eu tenho que falar a verdade pra vocês aqui. Esse cara é um fila da puta. É um fila da puta. Ele chama a gente pra vir aqui e vai assim... Não, viu? Vamos lá fazer um showzinho com a gente aí. O cachê não é grande coisa, mas vai ser muito bom pra sua carreira. Aí você sobe no camarim, três hambúrguer, uma camiseta que não serve, e ainda vai ganhar dinheiro com a gente, com o vídeo dele no canal dele. E só de raiva, só de raiva, eu vou mostrar a foto do Bonarque só pra desmonetizar. Vai ganhar dinheiro nas nossas custas, é o caralho. Ó o Pedro Lemos aí, ó. Pedro Lemos, os caras... Ó o Pedro Lemos, ele faz um papel, um dos papéis mais importantes na comédia, que é roteirista. Esse cara foi roteirista do Faustão. É essa a piada aí, ó. E atualmente ele é roteirista da Culpa do Cabral. Quem aqui assiste? Ó que sucesso, hein? Puta que pariu. Não, fala com... Ele põe no currículo como se fosse... Ah, sou roteirista da Culpa do Cabral. A gente achava que nem tinha roteiro aqui. Pros maconheiros, não tem. Ele é o traficante dos caras. Mas ele falou pra mim que a parte mais difícil de escrever a Culpa do Cabral é a parte de fazer o Cambota parecer macho. É o que ele falou. Brincadeira, Cambota. Um beijo no seu coração. Ai, caralho. Eu, Léo Lins. Não, fala do Pedro, né? Os caras vêm aqui e vão dizer, meu Pedro, eu não sou galã, né? Tô longe, ainda tenho... Você é bonito pra cara, vontade de dar um tapa na tua cara. Eu não sou galã pra falar. Mas olhando o Pedro daqui, ele não parece um dedão do pé de óculos? Não, não sou galã. Agora eu queria falar um pouco sério aqui. Eu sei que, tipo, todo mundo dá risada e tudo mais. Eu queria até pedir pro Diogo no palco aqui pra que ele não cortasse essa parte. Porque, mais do que a gente fazer piada, eu acho que a gente, como comediante, tem que falar uma coisa que tá acontecendo com o Léo, né? Que é complicado. Eu quero me solidarizar aqui com o Léo Lins. De coração, muita gente, muito comediante, achou bem feito o que aconteceu com ele. Eu achei sacanagem. Teve gente que riu, teve comediante, teve comediante aí, que... Mas se eu fosse esses caras, viu? É pra você mesmo que eu tô falando. Se eu fosse esses caras, eu teria medo de acontecer com você o que aconteceu com o Léo. Eu tenho medo de acontecer comigo o que aconteceu com o Léo. Perder o emprego? Não. Descobri que é corno pela TV. Porra, Léo. Perder pro MC Gui vai ganhar de quem, hein? Desculpa, Léo. Eu vi umas lives do Paulo Muzzi. Achei meio repetitivo, sabe? É, eu acho que é o Paulo... É o Pedro Lemos que tá escrevendo o roteiro das suas lives. Só falta ele falar no final. Ô, Loco, bicho! glutamina da alegria. É alegria. Como o Serafim falou, o cara cobra R$2.800,00 a consulta. Ô, Paulo, eu até ia com o Serafim pra uma consulta, mas ou a gente consultava ou a gente almoçava naquele dia. Melhor não. Se fizer uma permutinha, R$2.800,00. é o sonho da Danúbia poder cobrar isso por hora. Brincadeira, meu. Não vai se matar, pelo amor de Deus. O Paulo é um puta médico. Sério, ele é foda. Ele é um puta médico. Se eu tivesse grana... Real mesmo, se eu tivesse grana, eu ia me consultar com ele. Que eu queria ver se ele faz milagre, né? Por R$2.800,00. Porra, você tinha que me dar um corpo novo, deixar o Serafim com o meu corpo. Mas eu só ia confiar. Eu só ia confiar nas dicas dele pra emagrecer, na consulta, nunca pra uma cirurgia. Você faz cirurgia também, né, Paulo? É, eu não ia confiar, não. Imagina uma cirurgia delicada e ele com esse bração de Hulk operando. Um espirro ia deixar o cara inutilizável, né? É tipo o que o Serafim tá fazendo com o sofá agora? Obrigado, Deus, por esse momento. E tudo isso é uma zoeira, lógico. A gente zoa, brinca, fala isso, né? O nosso cigano Igor. Não é a carinha do cigano Igor? Caralho, você desenterrou essa, meu. Pelo amor de Deus. Nunca falaram, não, cigano Igor. Não, porque você é bonito pra caralho. O cara é lindo, forte, saudável, rico pra caralho. 2.800 reais da Nubia. Não duvido que... Vocês falaram, mas não duvido, deve ser roludo também. Só não me dá mais raiva, ô Paulo, de não ser metade do que você é, porque eu fico feliz em ser metade do que o Serafim é. Muito obrigado, senhoras e senhores. Valeu. Obrigado. Obrigado.